Aqui, você pode ver o padrão das costuras aqui. Nas costuras aqui eu sempre usei a mesma ideia, que é aquela ideia de você perceber o loop para ficar com a costura certinho. Então como funcionaria isso? Você pode ver aqui que já está certinho tanto a costura quanto essa malha aqui que ela é separada, então primeiro vamos tentar, vamos fazer nesta lista aqui que já dá para mostrar melhor, acho que ele é só uma malha, o ideal mesmo é que seja só uma malha assim, para depois dar a espessura nela, o ideal é que seja só uma malha assim para ficar mais fácil de trabalhar, depois você dá espessura para ela. Supondo que isso fosse a saia, eu peguei esse curve strap snap aqui, na região que eu queria que tivesse as costuras, porque ia ter basicamente em vários lugares dentro dele, teria aqui um bordinho, teria aqui, então eu fiz desse jeito para já ficar mais fácil também. Onde tivesse esse curve snap, eu já teria a costura, então fica mais fácil de tudo, mais fácil de controlar. Então beleza, já tenho a borda aqui, então... tem mais um pouquinho só para... Então eu já tenho aqui, eu já controlo muito melhor, porque eu já consigo fazer esse efeito aqui, ó. Eu já consigo fazer até esse degrauzinho aqui, ó, por exemplo. A gente vai ter a costura, eu quero que essa parte seja mais baixa do que isso aqui, entendeu? Mas eu não quero, eu não queria que ficasse com aquela aparência zona, de a... Nenhuma aparência, entendeu? Eu queria que ele ficasse com essa cara mesmo. Até meio estranho, né? Completamente de fábrica o negócio daquela época, mas a ideia era a produção mesmo. Então, você consegue, com o Zimodelli, dar essa baixadinha aqui e fazer esse vãozinho. Fica muito mais fácil de colocar a costura para correr. Então, simplesmente, é... Depois de fazer aquela... Fazer ela correr aqui, fica mais fácil de você, com o Zimodelli aqui, ó, adicionar algum look, né, um insert, trabalhar em cima dessa tira, entendeu? Eu gosto muito de fazer isso. Trabalhar com essas tiras, assim, no máximo que eu puder, para fazer algumas coisas. Então, se eu quiser, assim, sei lá, diminuir aquela... Naquele ponto ali, um degrau, eu diminuiria aqui e tal. Vai dar um extrude, mas aqui a gente vai colocá-la para correr. Vamos fingir que é tudo na mesma direção aqui. Então, simplesmente, a gente vai adicionar mais um... Mais um look aqui. Vamos, um polygroup, um polyloop. A gente adiciona um look aqui, por quê? A costura, ela está setada, acho que até automaticamente, no Zimodelli 2019, para correr através do loop, se você apertar shift. Sim. Então, eu já colocava ela aqui, para correr, né? Já... Essa daqui já está pré-setada para 1.2, mas geralmente vem tudo grudado. Aqui no curve, ela está 1.2, vem com 1, aí eles ficam grudadinhos. Mas essa já está salva para ficar um ponto... Se não me engano, até para ficar um pouco já afundada na malha. Porque ela viria muito para cima, entendeu? Entendi. E outra coisa interessante, se ela vier ao contrário, é porque a malha está ao contrário, né? Por exemplo, se você der um flip aqui e está a correr, e ela aparecer virada, é porque a malha está virada e você está com o double ligado. Pode acontecer, às vezes não é meio maluco, mas... Está complexo. Boa. Então, tomar cuidado para não estar virada e a costura ficar... Então, enfim... Aí, aqui, vamos só diminuir um pouquinho. Importante nesse projeto era você... Era eu saber, né? Qual que era o tamanho da costura de tal lugar. Tudo seria meio padrão, mas tomar cuidado porque, às vezes, você... A face, ela faz uma costura menor. A torcinha, dependendo se tiver como dinâmica aqui, essas coisas... Então, assim, é bom você tentar setar o mesmo tamanho de costura, né? Para as mesmas, para as coisas similares. E variar para coisas diferentes, senão ele fica completamente standard. Vai estar lá na mão dele, na luva, com uma costura grandona. Entendeu? Então, isso tudo é bom observar. Para ver se não está destoando demais. Então... Aqui... Voltando aqui... Vou querer... O que eu vou fazer aqui? Eu já vou dar uma diferença do quanto eu vou afundá-la depois. Então, eu não posso deixar ele muito para cima. Eu já tenho que deixar ele bem abaixo para eu poder... Para depois, quando eu afundar a cavidade que eu quero, eu já tenho essa diferença. Então... Eu poderia até afundar mais, mas eu acho que está ok. Então... Vou adicionar mais um loop aqui, ó. Já que eu já... Você vê que ele já fica mais ou menos na borda. Vou adicionar mais um loop aqui. Deletar-se do meio. E dou um extrude para dentro. Eu já fico meio que... Já fico meio que... Com essa organização do que... Deu o polygroupe ao extrude. Já usou esse extrude por polygroupe aqui dentro. Que ele já fica com... Com a costura já... Dentro do... Da linha que eu quero. Então, aí eu quero um bevelzinho. Só para ele não ficar... Tão... Tão macio assim. Parece que tem... Ah... A costura está fazendo alguma força. Só que uma coisa interessante aqui para impressão é... Eu fiz dessa forma aqui no link. Mas dependendo do que for... Às vezes é bom você deixar um espaço... Para facilitar... A pessoa que vai pintar a costura. Entendeu? Se ficar muito grudado aqui... Vai ficar uma cagada para a pessoa pintar. Fica difícil. Porque a hora acaba pintando aqui. E o que mais? Então... Enfim... Aí... Geralmente eu gosto de dar uma sustentada aqui. Com um crease dentro. Para... Né? Quando você subdividir. E aí... A gente tem que separar aqui o arquivo, né? Da... A costura. É interessante separar o arquivo da costura. Para ter mais controle. A costura separada do arquivo. E também para você subdividir, né? Aí nisso. Poderia dar mais uma sustentada aqui. Que foi o que eu fiz ali. No vídeo. Então é só para... E aí a gente consegue sustentar. E colocar a costura. Se fosse o caso, vamos supor... Ah, mas... Ah, mas e aí? A costura está ali, mas... Ah, mas e aí? Ah, e se adiciona mais uns detalhes mais à mão, entendeu? Aí já seria o lance... De... Dividir demais e adicionar... Aqueles detalhes, ó. Quero que pareça mais pressionado. Quero que... Entendeu? Tipo... Mas enfim... O que eu ia mostrar era basicamente... Dá para mostrar nesse daqui. Não, aí era só a questão de adicionar uns furos, né? Para parecer que tem... Está pressionado. Que aí você usa... Em termos de segredo. Usa o drag e o react. E aí usa um desses pontinhos aqui. Pode ser o... Alpha 39. E aí você... Usaria ele para... Aqui é porque não funciona bem, porque já tem muito perto da borda, né? Mas talvez se você... Com a proposta do projeto... Fazer esses furos... Um dos pontos de pressão assim mais perto do... Para parecer que está realmente entrando na malha.